Bom, agora no Rio Claro Notícias nós vamos falar sobre o trabalho do Amor Exigente com o coordenador regional aí, o Ricardo Zavarello. Ricardo, obrigado pela presença, viu? Obrigado. Primeiro lugar, qual que é o trabalho do Amor Exigente? Bom, o Amor Exigente é uma entidade que existe aqui em Rio Claro há 20 anos e a função dela é ajudar pessoas que têm problema com dependência química e a família do dependente. Então, nós trabalhamos a dependência química incluindo o álcool, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, eu só bebo, eu não tenho problema com drogas. Dependência química também é alcoolismo. Então, o Amor Exigente, ele trabalha com a doença da pessoa que é o adicto, que é o dependente químico, que é o viciado, vamos dizer assim, e trabalha também com a família, porque a família precisa saber como lidar com essa doença chamada dependência química para poder ajudar. A família sofre muito também, né? A família, ela passa por algumas coisas, Paulo. A primeira coisa é essa questão que você está falando, a questão do sofrimento. E aí a família fica um pouco envergonhada de procurar ajuda, porque a primeira impressão, ela pensa o seguinte, eu errei na criação do meu filho e por isso que ele é um dependente químico, por isso que ele se aventurou nas drogas. Sensação de culpa, né? É de culpa e isso não é verdade, porque a família não colocou droga na boca do menino. É uma escolha que nós fazemos enquanto somos livres e, por ventura, de vez em quando, algum se perde no meio do caminho. Então, a família precisa de ajuda, primeiro para tirar essa questão de culpa, porque ela não tem, mas muitas vezes, por amor, a família acaba atrapalhando o tratamento. Então, ah, eu não quero que o meu filho sofra, eu não quero que o meu filho, eu não quero conversar sobre determinado assunto porque vai gerar uma crise, então é melhor deixar quieto, acho que com o tempo isso passa, com o tempo isso resolve. Não resolve. A dependência química, ela é progressiva. Precisa que a família saiba como ser assertiva dentro de um contexto mais eficiente. É, tem casos extremos, né? As vezes, recentemente aí, um rapaz na região de Ribeirão Preto, lá numa discussão, ele acabou matando o pai e a mãe, inclusive, e ele estava sob efeito de drogas, e a discussão era justamente a questão de ele voltar para uma internação ou não. Então, é um relacionamento ali muito no limite do emocional, né, Ricardo? Eu costumo dizer, Paulo, que assim, o efeito da doença, então, por exemplo, se você falasse os sintomas da doença, dependência química, eu não estou falando de beber e ficar bêbado. Eu estou falando de beber e não assumir o seu papel de pai, o seu papel de homem, o seu papel de marido, o seu papel de profissional. profissional, ou seja, você perde as rédeas da sua própria vida. Então, a questão assim, a mudança comportamental é um dos efeitos da doença. Então, ah, ele não era agressivo, sim, mas agora ele se torna. Ah, ele não era mentiroso, sim, mas agora ele se torna. Ah, mas ele não era, sei lá, preguiçoso, ele não falava na gíria, ele não falava palavrão, ele não roubava, sim, agora ele faz tudo isso. Porque a droga potencializa aquilo que nós temos de ruim. Então, todo mundo tem um pouco de agressividade, né, Paulo? Todo mundo mente um pouco, todo mundo faz parte do contexto humano, as nossas falhas, pequenas, mas falhas de caráter. E com relação ao encontro? Ah, perfeito. Agora, dia 25, então a gente queria aproveitar a oportunidade aqui de convidar a população para se inscrever num encontro que vai ter aqui em Rio Claro, que vai ser dia 25 agora do 10, que começa às 8 horas da manhã e termina às 18 horas da noite, onde vai ter um domingo todo de programação de várias palestras das pessoas mais renomadas no país nosso sobre essa questão. Por exemplo, a pessoa que eu amo, um tema das palestras, a pessoa que eu amo usa a droga. E agora, o que eu faço? Quem vai falar sobre isso é a nossa presidente do Amor Exigente. Qual a visão do Estado com relação à dependência química? A questão da legislação, internação compulsória, internação involuntária, como é que o Estado... liberação da maconha? Então vai ter palestras sobre esse sentido. Precisa se inscrever? Precisa. Como é que faz? Bom, eu vou passar um telefone aqui, que eu acho que fica mais fácil. Eu vou passar o telefone 35257500. Esse telefone, você pode falar, eu queria me inscrever, custa 20 reais, já com direito ao almoço. Nesse telefone você pode se inscrever ou no site do Amor Exigente, aqui de Rio Claro, que também na página do Amor Exigente, tenha a propaganda do nosso encontro regional. Maravilha, Ricardo. Muito obrigado pela participação aqui e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço e obrigado pela oportunidade. E o Claro Notícias de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã, meio de meia. Até lá.